Bom dia pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet Estamos indo agora tirar uma foto Ou fazer um vídeo E agora vamos lá Aê meu querido Falou meu queridão Isso não tem preço, fica tirando foto assim Aê meu Fabião Puta, isso é muito bom Puta, isso aqui não tem nem palavras Tirar foto Carinha do pessoal Isso aí é muito legal, muito legal mesmo Isso aí eu já ganhei o dia, só com isso Puta, muito obrigado Todo mundo que Que tem o carinho aí, tira foto Muito obrigado mesmo Só tenho a agradecer aí a todos vocês Por me tornar isso possível Muito obrigado galera E vamos pra pista, moleque Alar no joelho Vai segurando, moleque Aqui é Hornet Vamos alar esse joelho de novo Alar nessa boneteira, cara Ah, que da hora Cara, ala nessa boneteira Direita, cara Tá achando que aqui é o que? Aqui é Hornet, rapaz Aqui não é pouca coisa não, manandro E aqui é o que? Fabinho da Hornet Ah, manandro Tá achando que é o que? Tá achando que é o que, rapaz Ralando É ralando o bagulho, rapaz Aqui na zona é tudo Essa boneteira É pedaleira Vamos ralando, mano Só não rala o queijo Porque não tem o ralador, rapaz Não ralava também Cara, sem brincadeira Sem brincadeira, pessoal Aqui A parada é louca, velho Acelerar em pista É completamente diferente De você acelerar Nossa, velho Ralando o joelho Pedaleira Ah, cara Que da hora, velho É completamente diferente De você andar Nossa Nossa, comeu, velho Comeu a pedaleira Comeu a pedaleira Bonito E é isso aí Vamos lá na tomada de tempo Fabinho da Hornet Vamos ver se a gente cronometra o tempo A gente falando Será que eu consigo? Quando a gente passar ali Eu faço a primeira tomada Vamos ver se a gente rala aqui O que a gente vai ralar Saboneteira 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 Eita Lasqueira da gota Cara Ah, essas fotos vão ficar legais Que esses caras estão tirando Cara Ralando essa boneteira Ralando de novo Rapaz Ah, que da hora Ralar essas coisas Cara Ralando, ralando, ralando Aqui nós rala tudo Rapaz Ai, Vertão Vertão Nossa, essa boneteira Com menos solta Curva de baixa E aí, Vertão Nossa, ralando essa boneteira Ralando essa boneteira Não Ralando A pedaleira Até o último Malandro Saindo da curva Dá uma segurada Bagulho Nossa, velho Comendo até umas horas E é isso aí, rapaziada Fabinho da Rorent De velocidade Ralando tudo Comendo solta E aí, Vertão Assim, galera Vamos juntos Rapaz O cara da fezona Vamos comer a fez E na subida Rapaz E agora sim O que temos aqui Ninjinha Nossa Tô comendo a pedaleira Até umas horas Agora sim Tá todo mundo junto Todo mundo junto Ninjinha No bagulho Ninjinha Ficou pra trás Meu Deus, né, Vertão Ralando a pedaleira Oh, ralando essa boneteira Nossa, velho Minha pedaleira vai pro saco Daqui a pouco Olha 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 Ei, Vertão Maradona Opa Segurada Malandro Elemental Elemental Malandro Nossa, velho A pedaleira A pedaleira tá indo pro buraco Malandro Pedaleira já tá indo pro buraco Malandro Pedaleira já tá indo pro abraço Olha 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 Vocês tão ouvindo o barulho, pessoal? O bagulho ralando até os tribos, velho Falou Falou A saboneteira tá muito louco Nossa, velho Saboneteira tá o último Ah, moleque Ah, moleque Tá bom, alando tudo Alando tudo Caramba, velho Ó, pedaleira Depois eu vou tirar uma foto Pra colocar no Facebook, velho De tudo ralado Vocês verem que aqui não tão de brincadeira Ó lá Ah, lá Rorredão tá fazendo seu papel bonito ainda, rapaz Caímos, cara Que droga, velho Abusamos da curva Tomamos um rola, velho Deixa eu ver Nada de grave Só o Só o Coisa Saí da curva, malandro Deixa eu ver o que que rolou aqui Deixa eu sair daqui, é Não, mas eu acho que não deu nada, não Ah, que droga, cara Deixa eu ver Ralou um pouco aqui Meu retrovisor Meu retrovisor Aí tá bom, pô É isso aí Vamos aprendendo Vamos caindo E vamos que vamos É isso aí, rapaziada Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau